Pessoal, hoje é um momento muito importante para mim, mais uma vez, estamos recebendo o presidente da cooperativa Cicred Vale do Pequiri ABCD Paraná-São Paulo, Jaime Embaço. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos trabalhos sociais da Cicred. A gente sempre procura falar, é pandemia, como que transcorreu, como que está sendo, como é que não está sendo. Então hoje nós vamos falar dos trabalhos sociais da Cicred, que ela faz, que são lindíssimos. É muito bom, e que está crescendo muito, né? Então, hoje com a gente, o nosso presidente. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Itamires. Boa noite a você que está nos assistindo. Uma satisfação vir aqui falar contigo, estar contigo. Você sempre foi bem receptiva aos assuntos do Cicred. É uma... É uma... Associada, utiliza os produtos, os serviços. É fã do cooperativismo e é nessa linha que nós entendemos que nós vamos fazer a diferença no mundo, né? Através da cooperação, através do cooperativismo, através do associativismo. Então, tratar desses assuntos contigo é uma satisfação para nós. Nossa, e eu... Para mim, sempre é um prazer também poder falar com o nosso presidente e falar da nossa cooperativa, que eu sempre falo que é muito gostoso, é maravilhoso você fazer parte da família Cicred. É muito bom mesmo, é grandioso. Presidente, vamos começar pela novidade, que é algo bem fresquinho, bem recente. Depois a gente vai entrando nas outras situações. Ah, verdade. Na chegada eu confidenciei para a Itamires, né? Que nós estamos aí até valorizando a mulher empresária, todo esse movimento, toda essa questão do empreendedorismo feminino, que nós precisamos valorizar bastante. E dentro dessa questão do Cicred estar adequado aos programas de sustentabilidade, ao ESG, nós conseguimos uma parceria com bancos internacionais, com o Banco de Desenvolvimento da França e com o Banco de Desenvolvimento da Alemanha, internarmos recursos aí para o financiamento do empreendedorismo feminino. Então, são linhas de crédito que estaremos disponibilizando para investimento, para capital de giro, para que as mulheres, né? Que são detentoras de mais da metade do patrimônio, da sociedade, enfim, possam captar esses recursos e colocar seu empreendimento em prática. Então, é uma novidade que vem junto fortalecer a questão de todo esse movimento que nós queremos de uma maior participação das mulheres, tanto como associadas, como dentro da governança da cooperativa e, principalmente, na condição da mulher empresária fazer a diferença. Então, é um bom momento. Eu acredito que isso é uma conquista do Cicred e é uma conquista, principalmente, porque se refere ao público feminino, né? Nós queremos fortalecer bastante esse movimento da mulher empreendedora. Tanto que a Cicred e o Vale do Pequiri é uma das melhores empresas que tem para as mulheres trabalharem, né? É verdade. É para as mulheres, para as pessoas trabalharem na Cicred é muito importante e até nós, através da GPTW, que é um instituto de pesquisa que nós temos em âmbito nacional, nós tivemos, fomos destaques, fomos destaques aí nos últimos três anos como sendo uma das melhores empresas para trabalhar. E o importante é o seguinte, né? Que nós temos hoje no nosso quadro social, no quadro de colaboradoras da cooperativa, não no quadro social, mas no quadro de colaboradoras, de funcionários da cooperativa, em torno de 63% são mulheres. Então, nós temos mais mulheres trabalhando no Cicred em relação aos homens. E isso tem sido muito importante, até por causa dessa condição, né? Da mulher realizar mais tarefas ao mesmo tempo, né? De ser diferente um pouco do homem, né? Que é mais centrado em uma coisa que está fazendo, a mulher consegue fazer isso de uma forma bastante interessante. Então, o Cicred é destaque nesse sentido e nós valorizamos muito isso. Nós entendemos que a participação da mulher, tanto no quadro de colaboradoras, em funções gerenciais, enfim, tanto é que nós estamos aqui numa agência que a gerente da agência é uma mulher, é a Charlene, né? Então, nós temos esse movimento bastante forte. Mas nós queremos que também as mulheres participem mais efetivamente na governança da cooperativa, através da coordenação de núcleos de associados que nós temos, através do Comitê Mulher, enfim, todo esse movimento que nós estamos desenvolvendo nos últimos anos e fortalecendo cada vez mais as ações em cima disso. Porque é aí que nós vamos fazer a diferença. Agora, esse Comitê Mulher já está acontecendo faz um tempo, né? Comandado aí pela Cláudia Bonatti, minha amiga. Um abraço para você, querida, que Deus abençoe. Agora, essas mulheres que participam do Comitê Mulher, é só mulheres associadas ou aquelas que não são associadas, elas podem participar também? Na realidade, o que a gente faz, né? É interessante essa pergunta para nós. É para mulheres associadas, né? Para mulheres associadas participarem desse movimento. Mas, para a mulher se associar à cooperativa, não é difícil, né? Está tão prático associar-se à cooperativa, ter aí os documentos básicos, a integralização é de um real para você fazer parte da cooperativa, então esse não é o empecilho. Mas o que a gente procura através disso? Nós temos, dentro da cooperativa, nós somos organizados em núcleos de associados. Aqui em Humoarama, nós temos em torno de cinco núcleos de associados. Cada núcleo desse tem um coordenador, um delegado, um suplente. Inclusive, a Tamires também já fez parte desse movimento. Foi uma mulher que participou desse movimento. E, paralelamente a isso, nós estamos constituindo esses comitês mulheres, preparando as lideranças, tanto de mulheres quanto de jovens, para ocuparem essas funções, né? Representando os demais associados no movimento de cooperativa. Então, como tem o objetivo que essas mulheres participam mais efetivamente da gestão da cooperativa, por isso que a condição para participar desses comitês é que tem que ser associado, né? Tanto as mulheres quanto os jovens. Então, é isso que nós queremos. Nós queremos... A mulher, ela é muito batalhadora, enfim, mas ela precisa ocupar mais esses cargos dentro da cooperativa. E nós temos, por exemplo, num conselho de administração da cooperativa, que é formado por 16 pessoas, nós temos uma mulher, né? Nós queremos mais mulheres nesse movimento, no conselho de administração, no conselho fiscal, porque eu acredito que essa mescla com mulheres, com jovens, com vários públicos, várias atividades da agricultura, do comércio, da indústria, é que nós vamos fazer o crescimento da cooperativa. Então, atuando forte nesse sentido, estamos organizando, há poucos dias organizamos aqui em Humoarama também esse comitê, e esse ano a Cláudia, né? Que conduz esse trabalho todo, tinha um desafio muito específico, né? E já tínhamos vários municípios, várias agências, né? Solicitando esse movimento de constituição de comitês e esse ano nós colocamos em prática isso. Então, é um movimento que vem crescendo muito dentro da cooperativa. Você crê de mulher, né? Que está aí, está despontando. Poxa vida, eu fico muito feliz que tem tantas mulheres assim envolvidas com a nossa cooperativa. Bom, vamos mudar de assunto. Ações do programa União Faz a Vida, presidente, como está? Ah, esse é fantástico, né? Esse é fantástico, esse é fantástico. É um outro programa que a gente desenvolve aí junto às escolas, com crianças, desde o maternal, enfim, no ensino básico, ensino fundamental, segundo grau, enfim, envolvendo essas pessoas, né? Esses alunos, e é um movimento que no Brasil nós já temos aí muitos municípios participando, muitas escolas, muitos professores e muitos alunos participando. O que a gente quer com isso? É desenvolver nessas crianças, nesses jovens, a questão da formar cidadãos, né? Nós precisamos trabalhar nesse sentido das pessoas terem esse sentimento de cidadania e também que nós possamos desenvolver neles a questão da cooperação, a solidariedade, a ajuda mútuo, a todo esse movimento. Então, isso é fantástico, por quê? Porque faz bem para as crianças, os jovens que estão participando desse programa, mas ele trabalha muito forte junto às escolas, junto aos professores. É uma forma que contribui no currículo, na formação escolar. Então, aonde a gente observa que tem esse programa implantado, nós observamos que os professores ficam mais felizes, os alunos ficam mais felizes, eles absorvem melhor o conteúdo da matéria, e nós, através desse programa, através de visitas, através de desenvolvimento de projetos, os professores conseguem colocar em prática algumas matérias, né? Algumas teorias, enfim, que o aprendizado, ele fica mais fácil. E é muito satisfatório até nesses últimos dias agora e até nos próximos dias, a gente está fazendo um encerramento naqueles municípios que nós temos o programa implantado. E é impressionante o que a gente vê, o que a gente observa, da satisfação, do brilho no olho daquelas crianças, daqueles professores. Eles vêm apresentar o trabalho realizado durante o período, eles fazem questão de falar para a gente o que eles realizaram, explicando, aquelas crianças do maternal, falando sobre o que realizaram, o quanto foi importante. E tem o seguinte, em alguns momentos, principalmente no começo do ano, quando é a hora de fazer a matrícula, os pais querem saber se aquela escola tem o programa União Faz a Vida. De ajuda mútua, as crianças com os professores vão na comunidade, visitam, e com isso eles observam que pode ser feito algo diferente, que pode melhorar a condição daquela comunidade, ou também eles entendem que isso aí pode ajudar os hábitos familiares, os hábitos alimentares, enfim, uma série de situações que possam acontecer aí. Eu tenho um exemplo bem interessante que aconteceu há um tempo aí no município de Pérola, quando a época do prefeito Darlan, logo que foi implantado o programa, as crianças saíram na comunidade fazer uma visita, fazer uma, nós chamamos de investigação, né? Expedição e investigativa. E aí detectaram que crianças lá do ensino básico, que tinha muito lixo nos terrenos baldios, né? Então eles levaram a recomendação para que isso fosse feito uma limpeza, e fizeram. Aí é o seguinte, esse mutirão, esse projeto é desenvolvido com os pais dos alunos, com pessoas, com empresas, se precisa alguém, há uma tinta para pintar alguma coisa, a empresa vai lá e fornece, enfim, chegaram nessa conclusão, fizeram um mutirão. E aí, esse programa, ou esse projeto feito por essas crianças no programa União Faz a Vida, levou o prefeito, na época, a fazer uma lei municipal na coleta seletiva do lixo, né? Então, isso desperta, né? Tem esse interesse, e você já vai formando nessas pessoas, nessas crianças, o espírito, né? De olhar o próximo, olhar o ambiente que ela mora, que ela vive, o que ela pode contribuir nesse sentido. Então, são várias ações que acontecem aí, que a gente fica feliz, porque observamos, né? Que a comunidade gosta disso, os patrocinadores, os apoiadores dos programas, né? Numa escola lá, poxa, vamos revitalizar a área de lazer da escola, que é abandonada, enfim, as pessoas se organizam, os alunos se organizam, os pais entram junto nesse movimento, outras pessoas entram e fazem a coisa acontecer, reestruturam uma escola inteira, né? Nessa parte de diversão, né? O parquinho e assim por diante. Então, são movimentos que a gente tem milhares de exemplos ao longo do tempo que acontecem. Mas o ponto interessante é o seguinte, essa criança nunca mais vai esquecer que participou desse programa, desse projeto, e ela fez a diferença na comunidade que ela está inserida. Agora, presidente, com certeza, e diretores, professores que estão ouvindo, assistindo a gente agora, fico pensando assim, como que eu faço para ter esse projeto também? Dá para fazer? Como que é feito? Dá, dá para fazer sim. Inclusive, a gente tem aumentado o número de municípios que implantamos esse programa, né? E todo ano a gente implanta novos programas. Então, temos a área de comunicação social, inclusive a Cláudia, que também conduz esse trabalho na cooperativa. é uma parceria, uma parceria que acontece entre a cooperativa, a prefeitura municipal, no caso das escolas municipais, ou se é uma escola particular também, dá para fazer esse projeto, mas tem que ter essa parceria e dá para evoluir tranquilamente. E a gente está evoluindo, com isso coisas vão acontecendo também. Só para você ter ideia, nós agora, uma parceria com o ensino, com a Secretaria de Educação Estadual, As escolas estaduais, também nós temos uma parceria, que vai entrar, de repente, até no próximo item que você já falou da questão financeira, né? Que é na ponta do lápis. Mas nós fizemos uma parceria com a Secretaria Estadual da Educação, no sentido de levar a educação financeira. hoje é lei aqui no Paraná as escolas públicas estaduais terem a questão da educação financeira. O governo do estado fez isso e nós firmamos essa parceria com o governo do estado para levarmos, né, nessas escolas, orientações de educação financeira. Inclusive, né, fornecendo os gibis da turma da Mônica, que trata sobre esse assunto. Enfim, são projetos, são ações que vão acontecendo nessa questão da educação que é muito importante. Então, educação é um pilar muito forte na cooperativa. Entra nessa questão do União Faz a Vida, entra na questão da educação financeira, na ponta do lápis, educação... Esmurfs, agora com os ODSs, toda essa questão também de nós levarmos informações para os empresários, o Cicred, o Emprenda Cicred. Então, a educação, nós entendemos que é o caminho para nós fazermos a diferença. Nós fazermos a diferença que eu digo, as pessoas fazerem a diferença onde elas estão. Agora, a grande deficiência que nós temos está nessa área da educação, principalmente quando você fala em educação financeira. E o Cicred tem se destacado nesse sentido. Nós, falando aí das crianças, os colégios, e o senhor fala com muito amor, muito carinho, né? Também de saber e ouvir os pequenininhos falando do que estão aprendendo no colégio a respeito da cooperativa e tudo mais. Esse colégio, ele fica só no projeto anual ou esse colégio vai ficar permanente juntamente com a nossa cooperativa? Não, vamos dizer assim, a parceria é feita com a cooperativa, a prefeitura, enfim, e designa essas escolas. É permanente, não tem prazo de validade, vamos dizer assim, é por um ano. Aí vai depender muito de todo ano o professor aderir a esse movimento, né? Então, não é uma obrigação que todas as turmas coloquem isso em prática. É feito um trabalho no primeiro momento com os professores, sensibilizando o professor da importância de aderirem ao programa e desenvolverem projetos nesse sentido e o que a gente tem observado, né? Que cada vez aumenta mais o número de professores procurando e querendo fazer projetos. Então, esse é o lado interessante, mas vai por muito tempo e independente se uma turma esse ano é do segundo ano e o ano que vem está no terceiro e quer continuar fazendo, pode continuar fazendo. O importante desse programa é o seguinte, que ele ajuda o professor a colocar em prática a matéria, a disciplina que ele ministra para os alunos. Então, de forma prática ele consegue mostrar aquilo que as crianças, que os alunos veem em sala de aula. Então, isso é muito importante, né? E é interessante, né? Até eu quero compartilhar contigo que esses dias eu estava num evento de encerramento, né? E tinham as crianças do maternal, né? Essa história me chamou a atenção. e tinham duas menininhas vestidas de abelhinha, né? Que estavam recebendo as outras coleguinhas das outras turmas, mas todos do maternal. Então, chegando as outras crianças, as duas crianças estavam vestidas de abelha com um varãozinho, né? Então, polinizando o enxame lá da colmeia do União Faz a Vida. E tinha um associado que estava lá com um potinho que ele cultiva lá algumas colmeias, né? Que produzem mel, né? Estava com um frasquinho. Falei, poxa, já que nós estamos falando de abelha, de colmeia, enfim, do União Faz a Vida, que o símbolo do União Faz a Vida é uma abelha, falei, pede para as crianças colocar uma gotinha na palma da mão para eles experimentarem o mel, né? Agora, como que é o hábito do álcool em gel, né? Daí colocava a gotinha lá antes da criança levar para experimentar, pegava e esfregava as mãos, né? Por causa do álcool em gel, né? Então, são movimentos aí que acontecem, coisas bacanas que acontecem. Momentos inesquecíveis. Momentos inesquecíveis. Eu uso isso aí, por quê? Porque esse foi um hábito que foi criado em função da pandemia, né? De esfregarmos as mãos com álcool em gel. Então, qualquer gotinha que cair na mão, vamos esfregarem. Mas é um programa fantástico e ele está, vai depender mais dos professores, dos profissionais, enfim, mas até hoje nós só temos observado o crescimento em números de escolas aderindo e também de professores aderindo a esse programa. Que ótimo, gente. É muito lindo, muito lindo mesmo. Na ponta do lápis. Na ponta do lápis é fantástico, né? Na ponta do lápis é o grande problema do brasileiro hoje, né? Como um todo, né? Mas na grande maioria, tanto na forma pessoal quanto na forma empresarial é a questão financeira, né? A gestão do bolso, né? A prática de nós termos esses cuidados todos aí com administrar as nossas finanças pessoais. e o programa na ponta do lápis ele vem justamente fazer isso, né? Anotar tudo o que gasta. Anotar tudo o que gasta, fazer todo esse movimento de acompanhamento, né? Por quê? Porque nós fomos muito incentivados, estimulados nos últimos anos ao consumo, né? E aquela situação, né? O consumo e quanto mais menor for a parcela que cabe no bolso, melhor é, né? Então as pessoas se endividaram endividaram facilmente. E nós precisamos recuperar isso aí. E a cooperativa quer os seus associados, quer as pessoas que estão com a cooperativa por toda a vida, né? Porque o crédito é o que mais gera renda para a cooperativa. Mas nós temos que ter o cuidado que esse crédito também não venha prejudicar as pessoas. Ele enfrenta dificuldades. Então toda essa orientação financeira ela é muito importante e a cooperativa vem fazendo isso. inclusive agora nós tivemos de 8 a 14 de novembro um programa em âmbito nacional que é a semana a semana ENEF que nós chamamos semana da Nacional de Educação Financeira promovida pelo Banco Central onde são levados nas escolas nas empresas reunindo lá os funcionários das empresas professores enfim e levando essas noções básicas de educação financeira. Então isso faz a diferença e quando se trata de educação financeira também nós procuramos levar isso de uma forma mais lúdica através da Turma da Mônica onde nós temos seis edições da Turma da Mônica e mais três edições da Turma da Mônica Jovem que levam essas diretrizes aí do como você deve cuidar do seu dinheiro para não enfrentar problemas porque a pessoa com problemas financeiros acaba afetando em tudo afetando na vida profissional na vida pessoal na vida familiar gera um caos então quanto mais nós pudermos orientar nesse sentido eu acredito que a gente faz o papel da cooperativa que além de disponibilizar produtos e serviços de natureza financeira é levar orientação financeira aos associados e à comunidade que nós estamos inseridos esse programa de educação financeira a gente leva tanto para associados quanto para não associados e um destaque aqui que nós temos vários colaboradores que de forma voluntária vão levar essas informações às pessoas procuram reunir um grupo de pessoas e levar essas informações financeiras e o voluntariado ele é interessante que o voluntariado faz bem para a alma fazer o bem faz bem então aquele que recebe a informação fica contente e aquele que está levando a informação que no caso são os nossos colaboradores eles ficam felizes até porque isso faz bem e a alma fica boa e todos ganham com isso verdade presidente para a gente encerrar vamos falar dos Smurfs sempre que eu lembro dos Smurfs eu já eu faço assim esse homem deve ser gremista mas ele já me deu a resposta que ele não é gremista eu sou colorado mas os bichinhos são simpáticos da forma azul se eles fossem de repente vermelhinhos eles não iam mas o papai e Smurfs usam uma toquinha vermelha aí mas é esse é um outro programa a gente que prende as crianças também prende as crianças o nosso pessoal da área de marketing aqui principalmente quando a gente trabalha em âmbito de central nós somos vamos dizer assim de uma certa forma pioneiros na questão da turma da Mônica de trazer esse movimento para as cooperativas aqui cooperativas aqui que estão presentes no Paraná São Paulo Rio de Janeiro e agora essa outra sacada os Smurfs são os embaixadores dos objetivos do desenvolvimento sustentável e o nosso pessoal descobriu isso e a gente trouxe esse movimento também para a cooperativa porque hoje nós trabalhamos muito essa questão dos ODS OSG enfim fazendo todo esse movimento de procurar está no nosso está no nosso propósito construir juntos uma sociedade mais próspera então nós temos que olhar essa questão ambiental essa questão econômica essa questão social e também a questão da governança agora então os objetivos do desenvolvimento sustentável que são patrocinados vamos dizer assim pela ONU para que em 2030 nós possamos ter um mundo melhor eles vão muito bem a cooperativa pratica praticamente todo pratica praticamente todos eles colocam em prática a maioria deles então nós precisamos divulgar isso para o nosso associado para a comunidade e para divulgar isso a forma lúdica é uma forma muito interessante então através dos Smurfs a gente está conseguindo levar essas informações com os vídeos enfim todo um trabalho de evolução que nós vamos ter pela frente então eu acredito que é uma sacada interessante mas principalmente para que nós possamos fazer com que a sociedade perceba tudo aquilo que a cooperativa faz para esse desenvolvimento das pessoas para esse desenvolvimento sustentável da comunidade enfim o que nós queremos é construir juntos uma sociedade mais próspera bom gente eu tenho mais uma coisinha só porque eu não posso encerrar sem fazer essa pergunta para ele que é o nosso popedinho eu sempre falo que eu sou apaixonada pelo popedinho ainda eu tenho lá TV eu tenho eu tenho TV eu tenho carrinho sempre em casa e claro meus cofrinhos outros de latinho como que está a nossa poupança o popedinho hoje que também as crianças adoram ah tá bacana né esse movimento todo eu até ri aqui porque a Tamires foi uma grande fomentadora incentivadora e até uma fã vamos dizer fã número um dos popeds né de todo esse movimento que a gente faz então e a gente sempre vai continuar fazendo isso hoje nós tiramos um pouco o poped se crede mas na nossa mente sempre fica o poped se crede sempre tem esse movimento e a gente está fazendo isso né esse ano até com a propaganda com os gordinhos simpáticos né o César Menotti e Fabiano né são fantásticos quem sabe aí a gente continue ainda tomara que sim porque eles eles levam bem essa informação mas a gente quer incentivar com isso a poupança continua só está com os gordinhos hoje mas mudaram os popeds né a poupança continua porque o quanto é importante fazer isso as pessoas se preocuparem né e nesse momento de pandemia a gente observou bem isso né são situações que elas são importantes né e a gente fala em poupança né mas é porque é tradicional ficou famosa ao longo dos anos mas é fazer uma reserva financeira se é através de um investimento num fundo de investimentos ou uma outra forma até na própria poupança mas é interessante a pessoa se preocupar com isso porque você não sabe o que vai acontecer amanhã né uma situação outra que possa acontecer como é que você vai ter continuidade na sua renda então sempre fazer a reserva é interessante mas esse movimento todo de nós captarmos recursos em poupança nesse ano de 2021 nós tivemos um incremento muito grande a campanha tem ajudado bastante nesse sentido com os irmãos Menotti lá tem ajudado bastante e se nós observarmos em âmbito nacional houve um decréscimo nos depósitos em poupança e na cooperativa ou no sistema Secred houve um incremento significativo então a gente está fomentando isso porque nós entendemos que sensibilizar as pessoas no sentido de fazer uma reserva financeira é também um dos papéis nossos é uma responsabilidade nossa da cooperativa que Jesus te abençoe grandemente olha eu desejo um ano de 2022 para o senhor presidente e toda a nossa Secred que Jesus abençoe grandemente a nossa Secred cresceu muito mesmo com a pandemia com os momentos difíceis a nossa Secred cresceu muitas outras agências já foram inauguradas em municípios que não tinham ainda eu desejo tudo que há de melhor para você Secred para mim que eu sou Secred todos ganham a Tamires que é associada ganha você que está assistindo é associado ganha e a gente observou bem em anos de dificuldade em anos de crise e essa dificuldade que nós estamos enfrentando em função de uma pandemia e que interfere também na questão econômica mas sempre que tem uma dificuldade as pessoas procuram se juntar se unir forças para enfrentar aquela dificuldade quando você quando você está bem quando a coisa está bem as pessoas são mais individualistas então essa pandemia trouxe muito isso e o cooperativismo se crede tem um papel muito importante nesse sentido tanto é que se nós observarmos na cooperativa no mercado financeiro vamos assim dizer no ano passado e nesse ano houve um crescimento significativo das cooperativas justamente pela cooperativa estar próximo estar ao lado do associado enfim estar presente na comunidade não fechando as portas para as pessoas e acolhendo as pessoas e levando a melhor alternativa para elas então a cooperação é fundamental para nós termos um mundo melhor sempre presidente que Jesus abençoe um feliz 2022 amém igualmente obrigado Tamires que você também tenha um feliz e santo natal e 2022 com muito sucesso e eu estou sabendo aí que estão vindo os projetos novos aí desde já desejo todo sucesso para você amém muito obrigado valeu tudo de bom um abraço para você que está em casa Tchau 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 Tchau